E aí, quem é que é que eu venho ao canal? Tudo certo? Hoje o vídeo é a sequência que nós estávamos devendo pra você 10 filmes da Dreamer Remorse Vocês viram na semana passada que eu trouxe junto com o Derek Nega O meu amigo lá do canal Sobre séries, filmes, terror, walk-in-dead, humor Se você não conhece, vai lá, dá uma olhadinha lá Você vai ver o vídeo que nós já fizemos Hoje vai ser sobre Dreamer Remorse O outro foi Jennifer Lawrence 10 filmes Eu trouxe 5 filmes dela, indicação E ele mais 5 filmes Se não viu ainda, vai ficar na descrição aí O link dos vídeos pra vocês verem E hoje eu vou trazer 5 filmes Na verdade, nós vamos trazer Eu trago 5 e ele mais 5 Só que pra você ver os 10 Tem que ir lá no canal dele E ver qual que é os outros 5 que eu estou indicando Pra ele trazer pra vocês Os meus 5 que eu vou trazer pra vocês Eu vou trazer agora Alguns, a maioria de vocês conhecem Alguns não Talvez você nem sabia que ela participou desse filme Que fez esse filme Vou trazer Dreamer Remorse é uma das atrizes que eu gosto muito Desde a minha infância Eu cresci, vocês vão ver porque Eu cresci acompanhando a carreira dela Então não tem como eu não ser fã Dessa atriz maravilhosa Que trabalha com humor Principalmente humor, romance E até terror inclusive Pra saber disso você vai ter que ir lá No canal do Derek E ver quais são os filmes Que ela participa Então o que eu vou trazer pra você aqui Eu não vou trazer ET, o extraterrestre Relação indecente Batman Forever Para sempre Cinderela Como se fosse a primeira vez ET é o mais antiguinho Acho que é o primeiro dela se não me engano É de 1982 Relação indecente é de 1992 Batman Forever de 1995 E para sempre Cinderela de 1998 E como se fosse a primeira vez Que é o espetáculo De 2004 Se você não assistiu esses filmes Qual que eu falo Que você tem que assistir sem falta Você tem que hoje e agora Ir lá pesquisar e assistir os filmes Como se fosse a primeira vez Que é muito lindo Que você que gosta de romance Vai ter que assistir Esse não tem jeito Se você é romântico Ou romântica Tem que ir lá assistir esse filme Que é uma belezinha ET É infantil Mas se você gosta de ficção científica E é do Steven Spielberg Ganhou muitos prêmios Esse filme Você tem que ir lá assistir Relação indecente É uma trama bem legal Bem Suspense Vamos dizer assim Se você gosta de suspense Relação indecente Batman Forever Para quem gosta da franquia De heróis Dos anos 90 E para sempre Do universo Disney Então tem para todos os gostos Tem mais cinco Você tem que ir lá no canal Do Derek Para ver quais são esses cinco Então top 10 Drio Berrimar Vai ficar aí a sinopse E eu vou comentando para vocês Passando o trailer Ou as imagens Dependendo dos direitos autorais Acompanhe aí Ação indecente A jovem estudante Sylvie Cooper Sarah Gilbert É rica Frequenta um colégio particular E seu pai Daryl Então Scarlett É produtor de TV Ela acaba fazendo Um grande amizade Com o sexy Evie Daryl Berrimar Uma alfa Que é bolsista Na sua escola No entanto A proximidade Entre as duas Cresce exageradamente E Evie Toma atitudes Assustadoras Com a família De Sylvie Não Padre Ela é minha Best friend Mas Evie Não queria um amigo Evie Queria mais Batman Batman Eternamente Batman Forever De 1995 Percorrendo as ruas de Gotham Batman está pronto Para defender a lei Mas dessa vez O perigo vem em dobro O vilão Duas Caras Conta com a sorte Para se vingar de Batman E Charada É um gênio criminoso Cheio de truques E ideias diabólicas Juntos querem descobrir A identidade secreta Do homem morcego Destruído Batman conta com a ajuda Do irrestível Doutora Chase Meridian Psicóloga especialista Em duplas personalidades E do jovem Acrobata Que se transforma Em seu novo parceiro Robin O elenco conta Com Valcrumer Jim Carrey Chris O'Donnell Tommy Lee Jones E Drill Barry Mock Darkness is as clear as daylight What am I? Please You're as blind as a bat Exactly E 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 com um pequeno alienígena e um ofensivo que está bem longe do planeta. Ele decide manter a adorável criatura em segredo em casa após apresentá-la aos irmãos. O enenco conta com Aaron Thomas, Drew Barrymore, Erica MNF de Wallace. O que você vai no caso? Estou. 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 Right. Here. Para sempre cingerela de 1998, essa versão, atualizada do clássico Contos de Fadas, mostra a história de Daniel uma jovem vibrante, que é forçada a trabalhar como seus serventes após a morte do seu pai. A madrasta é uma mulher sem coração que obriga a Daniela a limpar e cozinhar, mas tudo isso muda quando a jovem conhece o charmoso príncipe Henry, elenco Drew Barrymore, Don Scott, Angelica Huston e Melanie Linkstain. Como se fosse a primeira vez de 2004, Henry Huston é um veterinário paquerador que vive na Havaí e é famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo é Lucy Whitmore, que mora no local e por que Henry se apaixona perdidamente. Porém é um problema, Lucy sofre de falta de memória em curto prazo, o que faz com que ela rapidamente se esqueça de fatos que acabaram de acontecer. Com isso, Henry é obrigada a conquistá-la dia após dia para ficar assolada, um dos melhores filmes da atriz. Elenco conta com Drew Barrymore, Adam Sandler, Lucy Sturz e Rob Schneider. E aí, gostou? Gostou dessas indicações dos filmes da Drew Barrymore? Não se esqueça de ir lá no canal do Derek, vai ficar no link na descrição para você ir lá no canal dele e comprar os outros cinco. E se você gostou desse nosso formato de parceria, eu e o Derek vamos sempre trazer para vocês sempre filmes de atrizes que a gente gosta ou de atores. Ok? Gostou? Comenta aí, compartilha nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para continuar recebendo os nossos filmes aí. Tá bom, belezinha? Até a próxima aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho